Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sorriso na cara, não esconde a felicidade, vai começar pra mim o campeonato mais legal da temporada, não é o campeonato que eu mais quero, obviamente, a Libertadores ali eu tenho mais vontade, mas pra mim o campeonato brasileiro, se o Atlético dá uma atenção razoável pro campeonato brasileiro, é o campeonato mais legal, se jogar que nem jogou ano passado, vai se complicar e não vai ser nada legal, tá ligado? Então, antes de começar o vídeo, que é um vídeo tático falando desse confronto com São Paulo, então fica até o final que tem muita coisa legal, eu vou lembrar você que começou o campeonato brasileiro e aí você pode apostar lá na KTO usando o código 3 pontos, você pode botar lá 100 reais, tu ganha 20 para aquelas apostas mais difíceis, agora vai ficar legal, começou o campeonato brasileiro, começou a Libertadores, então vai lá, e obviamente também dá uma moral pro pessoal da Evolução Pisos, que estão há muito tempo me dando moral, se você tá fazendo uma obra na tua casa, se você tá fazendo uma obra no teu negócio, opta pela Evolução Pisos, porque quando você muda o piso, você muda na sua vida, beleza rapaziada? Seguinte, vamos falar sobre Atlético São Paulo, e a gente sempre comenta, né, que dentro do jogo existem alguns confrontos muito interessantes, e a gente vai falar de um que pode ser um caminho muito legal pro Atlético chegar até o gol adversário, pro Atlético derrotar a equipe do São Paulo, que acaba sendo esse cenário de Coelho e Abner versus Coelho. o Rafinha, sabe? Uma situação assim, que pode escancarar algo que a gente já sofreu na temporada passada, que é a falta de recomposição do Nicão, e a gente pode ter ali nosso lado esquerdo novamente funcionando da melhor maneira, como foi contra o Caracas, onde o lado esquerdo funcionou muito melhor que o lado direito, e a gente vai te mostrar isso, porque a gente trouxe o famoso mapa de calor da partida contra o Caracas, deu uma carregadinha, mas aqui, a gente vê como o Atlético povoou muito mais esse lado esquerdo, muito responsabilidade desses dois jogadores que a gente citou, em alguns momentos o Christian encostava mais por esse lado, a gente vê essa zona mais congestionada, mais preenchida no meio campo, o Terence também vinha trabalhar nesse lado esquerdo, então, naturalmente, pela partida ruim do jogo contra o Caracas, tanto de Urihuela, quanto de Cirino, mas também, por uma boa partida de Abner e Coelho, o lado esquerdo foi mais utilizado, e a tendência é que continue sendo mais utilizado no jogo contra o São Paulo, porque acredito ser o lado mais forte, se o Canobi não chegar e der uma equilibrada, acho que é uma tendência pra toda a temporada, o Atlético atacar mais por esse lado, a gente vai ver o mapa de ação primeiro do Abner Vinícius, muita gente falou que o Abner não fez uma boa partida, eu vou discordar, cara, é um cara que tem números especiais construindo, foi o jogador que mais deu passes por parte do Atlético, e no jogo também, de 70 passes, errou apenas dois passes, a todo momento, botando o Coelho pra jogar, se apresentando desde a saída de bola, até uma zona mais avançada, a gente tem que levar em consideração que não é todo lateral que chega na linha de fundo pra cruzar, existe uma revolução no futebol que algumas posições vêm se alterando, vêm buscando novas movimentações, novos mecanismos, por exemplo, o centroavante não é o cara que empurra só a bola pro gol, e o lateral não é o cara que só vai na linha de fundo conseguir cruzamento, explorar essa profundidade, por exemplo, no lado direito, eu acho que o Kelvin tem muito mais esse perfil, no lado esquerdo do Abner, esse cara de pegar a bola, distribuir o jogo, construir, qualificar a saída de bola, ativar os pontos esquerdos, sabe, a gente viu um Abner a todo momento botando o Coelho pra jogar, pra ir, aí sim, o Coelho buscar esse um contra um, que é algo muito forte do atacante argentino, a gente ainda tem a possibilidade do Vitinho nesse jogo contra o São Paulo, são dois jogadores muito talentosos, são dois pontos muito talentosos, e ter o Abner ali dando essa sustentação, dando essa proteção, mas também botando pro jogo, dando passes de mais coragem, sabe, botando ele num contra um, é uma melhora muito grande de condição, porque o nosso lado esquerdo tem muita fluidez, o Abner traz muita fluidez, o Abner traz muita capacidade de jogo por esse lado, sabe, aí você tem o mapa de calor do Coelho, jogando mais no terço final, chegando na linha de fundo, dando essa profundidade, mas também tentando vir um pouquinho mais pro meio, né, o Coelho que tem essa batida na bola como uma das suas principais características, é um jogador muito bom nesse quesito, mas também tem profundidade, também tem um drible, também tem um contra um, aí você vê aqui, olha o mapa de ação do Coelho, toda vez que o Coelho tocou na bola, e olha o mapa de ação do Abner, então, nosso corredor pelo lado esquerdo, que foi esse aqui, que foi o corredor mais utilizado, foi um corredor extremamente preenchido, e preenchido com qualidade, o gol não saiu, o gol não saiu, mas falar que o Atlético não criou contra o Caracas é meio loucura, principalmente não criou pelo lado esquerdo, as coisas aconteceram naquela zona desde o começo, né, aquela primeira chance perdida pelo Terence, por exemplo, foi uma jogada desenvolvida no lado esquerdo, beleza? Então a gente já viu aqui os mapos de calor, já entendeu mais ou menos como o Atlético joga, o Abner um pouquinho mais atrás, o Coelho um pouquinho mais na frente, agora a gente vai botar nosso famoso mapa tático, nosso campinho tático aqui de como deve entrar em campo, tanto o São Paulo quanto o Atlético, eu vou botar em fase defensiva o São Paulo, o São Paulo deve ter o Igor Gomes jogando com o volante, já que o Rodrigo Nestor não está à disposição, então Igor Gomes e Pablo Maia, o que enfraquece o poder de marcação dessa zona aqui, já que o Igor Gomes não necessariamente é um volante, né, um jogador de muita dedicação, muita dinâmica, mas não necessariamente é um volante. Então como eu imagino o Atlético, sabe, atacando e como o Atlético pode explorar esse lado direito. Lembrando também que o Nicão é um jogador que tem muita dificuldade na recomposição, deve se titular nessa estreia de campeonato brasileiro, algo que a gente já sofreu muito na temporada passada. Então lembrando, o Igor Gomes e o Nicão já enfraquecem nesse setor. Deixa eu marcar esse setor para a galera entender o que eu estou falando. Qual o setor que a gente vai explorar? Esse setor aqui, ó. Esse setor aqui é o setor que eu estou acreditando que a gente pode explorar. O Diego vem um pouquinho mais para cá, fecha esse espaço aqui com o Léo, sabe, eu nem começarei com o Sirino no jogo, mas vou tentar explicar para vocês. Como o Atlético se posiciona atacando? Você tem o Terence bem mais perto do Sirino aqui, o Terence jogando como o segundo atacante em vários momentos, sabe? O Terence acho que vai ter essa companhia constante do Pablo Maia, acho que vai ter essa companhia constante, quase uma perseguição do Pablo Maia. Acho que o Vitor Bueno vai vir para dentro, o Wellington vai acompanhar, e você vai ter esse confronto de Kelvin e Alisson, mas isso aqui não é o assunto do vídeo. Aí a gente começa a falar sobre como a gente pode explorar esse lado direito, porque esses cinco jogadores aqui fazem diferença. Porque se o Atlético fizer isso aqui, ó, Pedro Henrique, Lucas Raulter e Abner, sabe? Aí o Christian buscando as costas do Éder e o Gumura fazendo essa saída 3 mais 1 aqui, eu não acho que a gente vai conseguir explorar tão bem esse lado. É um desperdício muito grande você meter o Abner somente na saída de bola. Ele não consegue chegar mais à frente, ele não consegue ajudar mais à frente. A gente é um jogador muito técnico, sabe? Então o que eu faria? Entraria o Abner para cá, para jogar mais por dentro, sabe? Eu obrigaria o Igor Gomes vir para cá, o que abriria um espaço nessa zona mais central até mesmo para o Christian explorar. Afundaria o Gumura, abriria o Raulter, abriria o Pedro Henrique. Porque aí ficaria basicamente Calieri e Éder tentando pressionar essa troca de bola aqui à frente, tá ligado? Dois jogadores dando muita amplitude, pela esquerda o Coelho, pela direita o Kelvin, então isso obrigaria os jogadores voltarem. Dois jogadores mais por dentro, o Vitor Bueno e o Abner, sabe? O que geraria um fechamento de espaço. Aí você estaria nesse confronto também com o Christian e o Igor Gomes. É mais ou menos assim que eu imagino que vai ser a fase defensiva, beleza? Aí beleza, Christian, Gumura, pá 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 pá. O Christian buscando as costas de Calieri e Éder. A bola chegou no Christian. O Christian já dá um passo para o Abner. O Abner recua um pouquinho, sabe? Para receber essa bola. Recebeu a bola do Christian e o Nicão veio. Aí o Quede quase em cima da linha e já volta um pouquinho mais, recebe essa bola. Tá ligado? Mas quando o Abner voltou para receber essa bola do Christian e o Nicão acompanhou, o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Ele gerou um espaço nas costas. Então já era o corredor ou para o Abner ou para o Christian. Um cara que fez um movimento muito interessante nessa diagonal buscando esse lado esquerdo. Foi o Teranze, inclusive perdeu dois gols gerados desse lado. Então essa situação, Abner e o Nicão, pode ser bem interessante, sabe? Afinal, a gente sabe como o Nicão marca mal. E o Igor Gomes, que é um cara que tem pouca capacidade defensiva, ele ficaria meio perdido. Mas esse enfrentamento aqui é muito interessante. A gente pode ter um enfrentamento, a gente pode até recorrer um pouquinho o Rafinha, ter um enfrentamento direto, onde vai buscar esse um contra um, principalmente buscando fundo, buscando chegar na linha de fundo para tentar um cruzamento, para quem está vindo de trás afundar. Mas também pode ser uma situação de buscar o meio. E quando o Quede fizer uma movimentação de meio, o que pode acontecer? O Abner assume esse corredor externo e leva o Nicão, sabe? Aí você teria esse enfrentamento mais vindo nesse corredor interno, buscando uma finalização de média a longa distância. E o Rafinha não teria tanta capacidade de controlar, de ter esse enfrentamento. Lembrando que o Rafinha faz uma boa temporada no São Paulo. Eu sou maluco de falar que o Rafinha não está jogando bem. Muito pelo contrário. O Rafinha foi considerado o melhor lateral direito do Campeonato Paulista e é um dos melhores laterais direitos do Brasil. Só que quando você tem esses dois jogadores, com dois jogadores pesados, dois jogadores lentos. O Rafinha é lento ou lento, mas o Nicão é mais lento na recomposição, não está 100% fisicamente. Cara, eu acho que é algo a se explorar e se explorar demais, sabe? Então, ou o Abner vindo por dentro, ou o Quede vindo por fora, ou o Quede vindo por dentro e o Abner vindo por fora. Eu acho que o Atlético ganha e o Atlético tem uma vantagem por esse lado. A questão é, o que não pode é o Abner ficar por aqui, você ter isso aqui e você ter o Gumoura e o Cristian explorando essa defesa, isso aqui, porque você perde o jogo. Você perde o jogo. O Cristian pode até encostar aqui, o Cristian é um cara que trabalha bem na entrelinha. Mas, cara, é muito melhor você ter o Cristian recepcionando essa bola do que, por exemplo, o Gumoura, já que o Gumoura é um volante mais brucutuos, sabe? O Gumoura entre os zagueiros é perfeito, já que está cansado de jogar assim no Flamengo. Você bota o Cristian para receber essa bola e dar mais qualidade nessa transição. E você bota o Abner numa zona que ele se sente muito confortável. Vamos relembrar a zona onde o Abner mais atua, essa zona aqui de construção, na origem, na entrada do campo adversário, sabe? Então, acho que é um caminho, acho que é um caminho muito plausível a ser explorado. Acho que vai ser um jogo de muita disputa. Acho que vai ser um jogo que o São Paulo vai tentar começar bem o Campeonato Brasileiro. É um São Paulo que está dando atenção para o Campeonato Brasileiro. Mas existem alguns caminhos. O Palmeiras atacou muito pelo outro lado, tentou explorar mais o lado esquerdo. Mas como a gente não tem um Dudu, eu vou acreditar que o nosso lado direito da defesa do São Paulo seja o mais fácil da gente explorar, não o lado esquerdo. É isso que eu quero... Calma aí, sumi sem querer. É isso que eu quero trazer para vocês, minha rapaziada. Espero que tenham gostado de mais um vídeo tático. O intuito do canal é sempre trazer insights sobre o jogo também. Falar de futebol, não dar apenas opiniões, mas trazer análises, trazer informação. Então, deixa o feedback aqui, deixa o comentário. Diz se você gostou, diz se é possível, diz se não é possível. Valeu! Tamo junto, Anandes. Obrigado pela moral de sempre. Forte abraço. Forte abraço.